Uma pergunta que eu tenho recebido bastante no meu Instagram é Carol, devo excluir a postagem que teve menos engajamento, que teve menos visualizações? Olá, eu sou Carol Meyer, seja muito bem-vindo a este vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever aqui no canal para receber os vídeos que eu publico todas as semanas, tá? E já deixa o seu like também, porque este assunto eu sei que você vai gostar, porque vai te ajudar. Então vamos começar. Eu quero te responder o porquê que você não deve excluir os seus posts do Instagram. Você teve o trabalho de fazer este conteúdo e só porque você não teve ali os comentários, ou curtidas, talvez você até teve, só que na sua cabeça você tinha um número que você gostaria de receber. E aí você não ficou feliz, contente com aquele número que você recebeu. E aí você pensa em apagar, em excluir este post. Mas você não deve excluir o teu post, porque se você teve este trabalho, você vai deixar lá. E você sempre tem que pensar as suas redes sociais, pensando a longo prazo, e não somente no momento, principalmente o YouTube, tá? O Instagram, tudo bem, mas deixa lá o teu post, porque vai ter pessoas que vão entrar no teu perfil depois de três meses e o teu post vai estar lá, elas podem entrar e visualizar este post. Inclusive você mesmo pode repostar este post depois de um tempo, quando você tiver mais pessoas também no seu perfil. Então não apaga, porque não faz sentido você apagar depois do trabalho que você teve para fazer um post. Eu acredito que você teve um trabalho para fazer aquele post, certo? Então não apaga. E uma forma que você pode fazer, não olha somente para este tipo de métricas, que você está olhando aí somente de faz um post, e aí você olha se tem curtidas, se tem comentários, aí se teve pouco, é que não tem uma métrica, você está tendo uma meta ali em cima de algo que não existe, entendeu? Então o que eu quero te falar é que você precisa analisar mensalmente. Então vamos supor, você vai utilizar os insights do teu Instagram, e aí lá você vai olhar mensalmente quais são os posts que mais tiveram engajamento dentro daquele período, e não somente individualmente por cada post, porque senão não tem como analisar. Você vai analisar de um período, pode ser semanal ou mensal. E aí você vai lá no insights, nas informações do teu Instagram, olha lá, coloca alcance, coloca impressões, coloca quantas pessoas salvaram, quantos compartilhamentos, e aí você vai olhando dentro deste período e quais foram os posts que mais geraram isso. Quais são os posts que mais geraram compartilhamentos, quais são os posts que tiveram mais salvamentos, mais curtidas, mais seguidores. E aí você vai anotando isso, e aí você pode postar mais vezes no teu Instagram sobre aquele tipo de conteúdo que você fez que teve mais engajamento, tá? Desta forma você pode analisar, mas não apaga os teus posts por causa de uma métrica que você está olhando individualmente de cada post, tá bom? Então essa era a informação, a dica que eu queria trazer neste vídeo aqui, mas eu trouxe aqui a informação, já te dei a resposta, não apaga os teus vídeos, os teus posts que você faz nas redes sociais porque teve pouco engajamento naquele momento. Um beijo da Carol Meyer, não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desta dica e deixa o like neste vídeo, compartilha para quem precisa ouvir a sua informação, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.